Fala galera, bem-vindo ao Vigilante Gamer e eu sou o João. Hoje vamos falar novamente com notícias aqui do Call of Duty, né? Deixa eu passar pro lado de cá que a gente fica melhor pra gente poder conversar e mostrar pra vocês tudo aquilo que a gente tem aqui pra mostrar direitinho. Bom, melhor dessa parte aqui, né? Pra gente ficar com certeza com as melhores... melhor ângulo aqui pras notícias. Novamente aí, antes de mais nada, temos notícias quentes do Call of Duty Mobile que eu acho que todo mundo que tá esperando esse game aí maravilhoso chegar vai tá felizasso aqui, cara, de ter essas notícias aqui, ó. Antes de mais nada, deixa aquele like aí pra fortalecer o vídeo e o canal. Se inscreva no canal ainda se não for inscrito e chega junto, vamos que vamos. Vamos lá, vamos pras notícias aqui. Vai, número de assembleia de atividades. Eu vou tentar falar da melhor forma aqui, tá traduzido, obviamente, do chinês para o português e eu vou tentar traduzir da melhor forma pra vocês, obviamente, que não deve ficar 100% porque é estranho mesmo. Então, número de assembleia de atividades, os cérebros dos soldados são muito grandes. Ciência de conteúdo aderente de escolha. Beleza? Tá aqui. Call of Duty, né? Temos uma mensagem aqui. Os soldados observaram. Nós ainda me lembro das anteriores três... Nós ainda me lembro dos eventos anteriores, os três eventos anteriores, né? Não. Méritos, novo nome. Então, tem um nome novo ali que antes era Call of Duty Legends of the War e agora é mobile mesmo, né? Os pedidos se chamam de chamada militares também. Em desenhos de expressões que lutam em concurso, alguma coisa assim. Não dá pra entender muito bem, mas acho que vocês vão pegar o que tá aí. Vou deixar o link ali na descrição, então clica lá pra vocês lerem direitinho e ficarem por dentro do que tá acontecendo aqui, beleza? Bom, temos aqui primeiro nome de medalha, né? Então, essas aqui são as medalhas e primeiros nomes de medalhas mesmo, né? Primeiro e altamente antecipado, medalha Zeng Mingguondong, alguma coisa assim. Os soldados de fina, que é de finas que deve ser bom e pôr também. Pôr é pobre, né? Que deve ser ruim ali, provavelmente. Nunca esperava uma alta entusiasmo tão grande como esse aqui. Eu tô traduzindo da minha forma. Forneço o nome do trabalho maravilhoso e de números excelentes. Por limitações de espaço, nem todos magra e pê mostra. Então, não dá pra entender muito o que eles querem falar por isso, mas tá valendo. Por isso, hoje vamos dar uma olhada nas 15 medalhas que eventualmente serão usadas e para nomeá-las. Não sei se você se lembra, tem aí o M2 Games aí que fez um vídeo sobre esses negócios aqui de nomeação de medalha, que eles queriam que vocês dessem votação e tal. Em segundo lugar, a coleta de armamentos no processo de coleta de atividades militares. Realmente foi pego de surpresa e, na verdade, escolheu um total de 215 nomeações de armas também. Até mesmo muitas armas são tão fortes quanto a magra Poo. Então, eu não sei se fica legal ali, né? Eu acho que eles querem falar magpoo, alguma coisa assim. Então, tá magra Poo ali. Então, deve ser magpoo mesmo. Nunca ouviu falar disso. Você tem que ler as informações para saber as informações específicas. Então, aqui provavelmente era uma pergunta. Nunca ouviu falar disso? Você precisa ler as informações para saber as informações específicas. Os soldados são realmente os antigos pilotos. Serviço magro. Vamos mostrar-lhes as 10 melhores armas que maior número de votos. Então, eles vão mostrar as armas aqui para a gente. Nós vamos ter noção das armas aqui, o que é bem interessante, que vai ser utilizada no game aí, né? Bom, vem e veja se alguma dessas armas aqui são armas que você ama. Terceiro, a expressão da imagem de luta. É feliz. As habilidades de expressões dos soldados fazem o planejamento miserável. Não dá para saber muito bem aqui como é que é. Essa tradução é esquisita mesmo, mas vai ficar assim, mano. E deixa o que o magro Poo rire e que quebre a barriga. Veja todos que estão entusiasmados. Hoje, sobre o alto sacrifício, assumiu um rosto embalar sua imagem como o fim. E todos podem fazer para avaliar nesse lugar. Ok. E aí, esses dois ladrões estão fazendo isso. Você não abaixa a faca, mas... Bom, não vou ler isso aqui porque fica muito... Essas aqui, cara, vão ser as medalhas que a gente vai ganhar. Então, eles falaram aqui que vão mostrar 15 das medalhas, né? Na verdade, aqui, ó. Total de nomeações são 215 armas, 15 medalhas que eventualmente serão utilizadas e nomeadas aqui no caso, né? Eu acho que isso aqui vai ser o total de medalhas por enquanto. Aqui, está mostrando aqui. Esse aqui provavelmente deve ser Headshot. Não, esse aqui é Headshot, na verdade, né? Não sei como é que eles vão chamar direitinho. A gente vai dar uma olhada ali embaixo. Esse aqui deve ser de Marksman, alguma coisa assim. Esse aqui é de uma pancada, cara. Ele é de boxe, alguma coisa assim. Então, deve ser provavelmente Mele. Mele, né? Eu acredito. Então, está aqui, ó. Não tem tradução nesses nomes, o que é bem chato aqui. Então, não dá para a gente saber. Eu vou ter que dar uma olhada nisso para ver se tem como arrumar as traduções para esses nomes aqui, porque eu não consigo. Boxeador. Livro 3, provavelmente. Esse aqui, não sei o que é. Muito menos. É, também... Esse aqui parece ser... Cara, não sei. Não sei. Esse aqui, provavelmente, é do Airdrop, alguma coisa assim, né? Parecido aqui. Marksman, provavelmente. Esse aqui deve ser quando você mata o cara na faca, alguma coisa assim. Mele. Pistola. Parecido, de novo, com esse símbolo aqui. Aquele que a gente viu lá em cima lá, que eu falei que era Marksman. Bem parecido com esse aqui, mas são diferentes, né? Também não sei direito. Esse aqui, certamente, que vai ser ali, né? Quando você acertar um tiro na cabeça do cara. Headshot e tal. E esse aqui, de novo, é bem parecido com os outros dois. Então, eu não consigo ver o nome aqui, porque não está mostrando. Mas aqui está falando. A P90 vai estar, né? A A12, que provavelmente será uma 12. HK 416, que é uma das minhas armas favoritas e mais bonitas aqui para mim. Porque ela parece muito com a M4, especialmente quando você coloca ela junta. A K117, que é um pouco menor. A MP5 também, que é uma das armas favoritas minhas. A QBZ 95. A K12. A K12 é top. A AUG aqui também. A Vector vai estar aqui, né? Também que é muito top. A MK14, mano. Então, está aqui. Eu não sei o que é essa numeração dela aqui. O que que possa ser. Mas está aí. Essa é a notícia que eu gostaria de trazer para vocês. Aqui embaixo fala muitas coisas. Algumas outras coisas sobre o código. Eu não vou clicar nele agora. E aqui fala sobre mais algumas coisas que eu não tenho noção do que possa ser, mano. Códio, código, código, código. Deve ter alguma data aqui. Alguma coisa assim. Legends. As recompensas para esses três eventos. Esse aqui são os eventos, né? Estão prontos. O Supreme Club estará em contato diretamente com os atletas participantes para ganharem prêmios. Lembre-se de ficar de olho nas últimas notícias do nosso público. No futuro haverá mais atividades interessantes. Esperamos os soldados participarem também. Dizem secretamente para você. Nomeação, código, foi organizado em... Logo em conhecê-lo na perca. É difícil traduzir assim, né? Ao pé da letra. Porque é bem, bem diferente, né? Já preparar para iniciar um compromisso em seguida. Preparar que vai abrir o serviço. Então, pelo que eu estou entendendo aqui. Vai abrir o serviço aqui. Vai ter o próximo... Deveria ser agora no começo do mês, né? O próximo evento aqui do beta. Então, esse beta aqui provavelmente será aberto. Como a gente já discutiu. E aqui está as notícias para você sobre medalhas e armas que vão ser utilizadas. Cara, 215 nomeações de armas foi utilizada, mas não pode ter 215 armas. São muitas. Por mais que são... É demais. Então, eu não acredito que sejam 215 armas. São nomeações. Então, pode ser que tenha 40 armas. Não são só essas aqui. Com certeza. Porque entre pistolas e tudo já entrará muito. Isso aqui, cara. Se eu não me engano, está falando alguma coisa sobre o evento. É um 88, 75 quilos. Bom. Não dá para saber direito. Mas é isso aí por hoje. Gostaria de trazer essa notícia aqui em primeira mão. Não sei se alguém já trouxe para vocês. Mas se não trouxe, é isso aí. Vamos ficar por aqui agora. Vou deixar o link ali embaixo para vocês clicarem e darem uma olhada. Se tiver alguma coisa aqui que vocês viram e descobriram, me avise aqui embaixo também na notificação. E deixa o comentário ali que vai aparecer para mim a notificação, beleza? Por hoje é só. Bem-vindo ao Vigilante Gamers, como eu sempre falei. Vigilante Gamer. E se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa aquele like para fortalecer o vídeo. E praticamente é isso, cara. Vamos ficar por aqui. E se eu souber mais de alguma coisa, trago para vocês. Se você souber de alguma coisa, traga para mim. Valeu. Fui.